Música Estamos sós no universo? Fascínio pelo desconhecido, busca de resposta que coloca imaginário em erupção. Não. Existiriam civilizações mais adiantadas que conseguiram quebrar a barreira da velocidade da luz encurtando distâncias? Ou seriam buracos negros portais para outras galáxias? Eles já estariam entre nós? Cinema deita e rola em cima dessa curiosidade. Não há mais o que inventar. Sofá de pobre evita navegar por esses mares repletos de armadilhas e lendas. Mas diante de e-mail recebido, com relato inusitado, até certo ponto fantasioso, em respeito a quem enviou, optamos por editá-lo. Verdade ou mentira, viaja entre o que cada um deseja acreditar. Personagens conforme e-mail são reais, como também são regiões e locais citados. Nomes trocados por razões óbvias. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e deixo aqui o pá de quebrar costelas a você, que está sempre aqui com a gente. Valeu, valeu mesmo. Sem você, nós não somos ninguém. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... O meu nome é Alexandre, tenho 46 anos, empresário, residente em São Paulo, capital. Em 2016, realizei o meu grande sonho. Comprei o meu azimut para Leigos Miniate, fabricado em Itajaí, Santa Catarina, e chegar a hora da primeira grande aventura, viagem de Paraty à Punta do Leste, no Uruguai. Apesar de paulista e da distância, optei pela Marina, no estado do Rio, por indicação de amigos e, lógico, preços convidativos. Primeira etapa, trajeto rodoviário, São Paulo, Via Dutra, São José dos Campos, rodovia dos Tamoios, região de Caraguatatuba, Ubatuba, Paraty. Saímos ao nascer do dia de 15 de dezembro de 2016, minha esposa Camila e meu casal de filhos, Edu, 12 anos e Viviane, 10. Fomos recebidos por equipe de tripulantes prontos para zarpar. Antes de continuarmos, pausa para um pedido. Se você gosta do sofá de pobre, ajude nosso canal. Se não for inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe, convide amigos, clique no sino das notificações para receber mais vídeos por nós produzidos e não esqueça de clicar também no ícone Valeu, fazendo sua contribuição. Sem você, nós não existimos. Capitão Castro, como sempre, impecável. Embarcação no Capricho e todos os tripulantes em seus postos. Sílvio, marinheiro de conversa, que se tornou amigo de infância do meu filho, Edu, empatia relâmpago. Osvaldo, marinheiro de máquinas, de idade mais avançada, a sempre bem-vinda experiência. Carrapato, ajudante, o faz-tudo, cheio de juventude e vigor. Completando a equipe, Manu, a cozinheira. Por sinal, uma expert na sua arte. Tempo gasto para preparativos foi o necessário. Ansiedade de zarpar roubava a cena. Iniciamos nossa navegação de cabotagem, sempre avistando o continente, numa velocidade entre 15 a 20 nós. Apesar do Princesa Camila poder chegar a 30 nós, cerca de 55 km horários, não tínhamos pressa para chegar. Primeiro pit no porto de Itajaí. Tempo para um breve tour pela bela cidade catarinense e oportunidade para as crianças conhecerem o Beto Carreiro World. Sem esquecer da emoção ao Princesa Camila ao voltar à sua maternidade. 24 horas depois, em 17 de dezembro de 2016, ao amanhecer, já estávamos a todo vapor. 38 horas depois, cumpridas 411 milhas náuticas, 711 quilômetros, numa velocidade de 21 nós, estávamos no litoral gaúcho, na costa de São José do Norte. Aproveitando o mar calmo e clima favorável, optamos em fundear e permanecer ancorados de 18 a 19 de dezembro. Não foi uma boa ideia. Na madrugada, deu-se início ao pesadelo. Fomos despertados com um estrondo estarecedor. Não acreditei na imagem vinda através do albouro. Um monstro emergindo do mar. Corrida sincronizada. Todos deixamos as cabines e fomos tentar entender. Aquilo estava a bom bordo, há poucas milhas de nós. Som ensurdecedor chamou a atenção, frase dita por meu filho, igual aquele barulho da internet. Estávamos no Convés, visão privilegiada. Camila abraçava Viviane em choque. Capitão Castro, sendo responsável pela embarcação, tratou de ignorar o espetáculo e pedir Mayday Secure-T, utilizando o código Quebec. Comunicava nossa localização ao continente, dando conta de embarcação em perigo. Eu, estático, me limitava a analisar cada detalhe daquele monstro de metal, longe de ser um disco. Posso descrevê-lo como um losango circular com dimensões difíceis de mensurar. Sem exagero, deveria ter o tamanho aproximado de um transatlântico. Edu, com filmadora nas mãos, buscava gravar todos os detalhes, tendo Silvio sempre ao seu lado, zelando por sua segurança. Oswaldo apenas observava e apontava para alguns detalhes. Objeto realizava um quase imperceptível movimento de rotação e translação. Dele vinha a luz muito forte, em movimentos alternados, espécie de pisca-pisca. O mais impressionante era o comportamento do mar. Barlavento praticamente nulo. Oceano indiferente ao gigante que se mostrava ao sair das profundezas. Outro fato a chamar a atenção. Primeira vez que vi carrapato desligado do 220. Nem piscava. Melhor dizendo, piscava somente o que, por delicadeza, não citarei aqui. Os 35 minutos mais impressionantes de nossas vidas. Quando estava 100% na superfície, de repente, o som ensurdecedor parou. A órbita em torno de seu próprio eixo também. Segundos de inquietação. Silêncio absoluto. Impossível evitar o pânico. A pergunta que não queria calar. O que virá agora? Resposta não tardou. Numa velocidade inimaginável, ele se lançou ao espaço. Desnecessário afirmar ter sido uma noite não dormida. Na manhã seguinte, fomos aconselhados, leia-se, intimados, a seguir para o porto de Rio Grande, que já nos aguardava. Capitão Castro e eu fomos conduzidos por dois trogloditas de aparência sinistra a um endereço conhecido que não citarei aqui. Lá fomos interrogados por três senhores desprovidos de reação facial. Contamos em detalhes o que testemunhamos. Ouviram atentamente cada palavra. Analisaram imagens filmadas por Edu, resumidas a clarões de luzes, hebreu absoluto. Em determinado momento, se retiraram da sala. Angustiantes minutos de espera se seguiram. Para nossa surpresa, quando a porta se abriu, surgiu uma jovem e bela moça, solícita e muito educada, pronta para nos dar as explicações que tanto aguardávamos. Até hoje, aquelas palavras me acompanham. O que os senhores assistiram é de nosso conhecimento. Monitoramos esses fenômenos na região não de hoje. Precisamos nos cercar de provas e informações para depois decidirmos sobre como iremos agir. Pedimos aos senhores não comentar com ninguém para evitarmos sensacionalismo ou pânico. Muito obrigado e que fique claro. Os senhores nunca estiveram aqui. Saímos de lá convictos de se tratar de um segredo a ser guardado. Recebi a palavra dos tripulantes de silêncio absoluto e tudo leva a crer terem cumprido o prometido. Capitão Castro segue comigo junto com Manu. Sílvio hoje é proprietário de sua própria embarcação. Carrapato casou e abandonou a vida de Marujo. Oswaldo faleceu em 2020. Para as crianças criamos a versão de termos nos assustado à toa com um balão meteorológico. Não sei se acreditaram, mas não tocaram mais no assunto. Decidi procurar o canal por indicação de um inscrito com a certeza do sigilo de informações comprometedoras e que tratarão meu relato com o respeito que ele merece. Postura que desde já agradeço. Em tempo. Punta de Lécia é linda. Vale a pena visitar.